Eu lembro que eu falava muito que tava pra nascer um homem que iria me mandar. Aí papai do céu me mostrou o Miguel, não que vai me mandar, né? Mas que eu deixo de fazer algumas coisas pra dar a ele mais qualidade de vida, né? Mais atenção e eu era muito eu, sabe? Eu era muito eu, eu não me doava pra ninguém. Eu pedia muito a Deus isso, eu pedia que viesse alguém especial na minha vida pra que eu pudesse me doar um pouco, doar um pouco de amor, né? E aí veio o Miguel pra pegar todo o amor, todas as doses de amor e de atenção. O Miguel também quer provar. Prova, Miguel. Vê se tá bom. Provado? Bom? Muito, muito! Então bora comer estrogonofe? Estrogonofe de proteína, de soja, delícia, 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 zero lactose, zero glúten. Se você quiser, você pode misturar com macarrão. Hoje a gente vai comer estrogonofe com macarrão. E batata palha? E salada de alface? Agrião? Sim, tem que comer verde também. Ser mãe é uma tarefa que eu vou dizer, assim, é uma mistura de emoções, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente ama uma experiência única, um desejo que a mulher que tem essa vontade de ser mãe, é um desejo que praticamente nasce com ela. E toda mulher já tem esse instinto maternal. E quando se transforma em mãe, é realmente uma transformação inimaginável. Só quem é mãe sabe dizer. Entende o que é. Como a nossa vida se transforma. E nós vivemos todos esses momentos, né? De misto, de emoções que sentimos. Primeira saída do Miguel nessa pandemia. Olha aí, Miguel. Dá um oi. Tá gostando? Sim. É uma responsabilidade muito grande também. Quando você vê aquela criança pequenininha, você busca logo, vê se tá tudo perfeito, né? Se tem todos os dedinhos, se tá com saúde. E dali já começa a preocupação. Se você vai ser capaz de educar e de cuidar e de dar tudo que ela precisa, né? Aí depois vai passando as malcriações, os aborrecimentos, né? E aí você vai vendo algumas semelhanças de gestos, semelhanças de atitude, semelhanças físicas. E você vai se vendo, né? Fora de você. É muito especial. A gente tá no Notícia, Notícia, Notícia. E vamos entrevistar André Moraes. Quer dizer, eu vou entrevistar. Bom, vamos para a pergunta agora. André, o que você pode fazer para evitar acidentes domésticos com água? Bom, eu quando tô em casa, no banheiro, né? Como eu tenho uma idosa e uma criança em casa, eu coloco um tapete no box pra evitar que eles se escorreguem no banho e cause algum acidente. Já na hora de fazer comida, eu coloco a panela, eu procuro usar panela sem cabo, né? Sem cabo longo. Ou se tiver o cabo longo, eu coloco o cabo pra dentro do fogão, pra evitar que alguém esbarre ali e derrube aquela água. Tanto pro idoso quanto pra criança. E, bom, é o que eu me lembro. E também quando a criança tá brincando com água, eu tenho que tá sempre próximo, né? Eu não deixo ela brincar sozinha também, pra evitar algum acidente de afogamento, né? Com água. É isso que eu faço. Então, Miguel Roberto de volta pro estúdio e tchau! É muita gratidão que eu tenho a Deus. Ainda mais eu que fui mãe aos 40 anos, né? Eu já não acreditava mais que seria possível. E... Vem o Miguel. O que você quer ir? Quer ir pra rua, filho? Não pode? Pode não, filho. Ele é um carrapatinho. Nossa, ele é um carrapatinho que fica ali grudadinho. Perde atenção até demais. Chega a me estressar. Muita gratidão. E se ele me deu é porque eu mereço, então... E ele confiou em mim. Então eu preciso cuidar muito bem do Miguel, dar uma excelente educação a ele, pra que ele possa seguir o caminho dele com as melhores orientações possíveis. E que eu consiga construir um excelente homem. Braços, beijos, jogos de tabuleiro. Qual outra coisa que você gosta de fazer e te deixa feliz? Hein? É... 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 Hã? É muito passeio. Passear? Uhum. Passear? Qual o passeio que você gosta de fazer? Não sei. Vou colocar passear aqui, ó. A mamãe gosta da natureza, de apreciar a natureza. Eu posso colocar apreciar a natureza? Te deixa feliz também, apreciar a natureza? Pode? Então vou colocar assim, apreciar a natureza. Desçou o pãe. De pé. Isso. Levanta. Isso. Vai, filho. Rema com o joelho sempre flexionado. Isso, filho. Vai. Isso, filho. Isso, filho. Muito bem. Deu forças e eu tô aqui. O Miguel hoje tá com oito anos. Nós passamos bons bocados. Adora. O Miguel ama. Adora não. Ama. Tá doido pra aparecer. Fala. Você gosta de lasanha? Gosto muito, muito. Gosto. Lasanha de mamãe? Uhum. Só que eu gosto de queijo no meio. Também gosto de queijo no meio, mas mamãe não faz com queijo no meio. Mas dá pra fazer. Vou fazer. Graças a ajuda da minha mãe, eu pude ficar em casa dando toda a atenção a ele até os quatro anos de idade. Eu só voltei ao trabalho depois dos quatro anos de idade dele. Só pra devagar, senão ela não vai sair. Vai, sopra. Sopra. Pegou a bolinha? Vovó, Miguel. Coloca de novo no pote de sabão. E, conta a bolinha. Pegou a bolinha? Pegou. Traz pra cá, filho. E mamãe. E Miguel. Não, ali eu não posso. Então, você fica aqui que ele fica lá, vovó. Não, muito longe da vovó. Não pode ficar muito longe da vovó. E até hoje, né, assim, ele sente muito isso, porque eu fiquei muito, eu fui uma mãe muito presente o tempo inteiro. A gente brincava muito juntos, então ele sente falta disso. E ele é filho único, né, e não tem nenhuma criança por perto, porque todos os primos dele moram no Rio. Então, ele não tem muito contato, muitos amigos, só os da escola mesmo, então, tem que brincar com ele, sou eu. O que eu lamento é exatamente isso, né, de não ter sido mãe antes, com mais energia, com mais disposição, pra poder brincar mais tempo. A gente brinca bastante, sim, mas ele precisava de muito mais tempo de brincadeiras, né? A gente vai brincar dos nerfes, ou a ceguera. Alguma coisa que tá me falando? Alguma coisa que tá falando que o Miguel vai perder muito. Como ele perdeu direto? Proteção. Detalhe, deixa eu colocar na minha proteção de olhos, porque sabe que é perigoso brincar de nerf. Muito, por ter minha mãe, minha companheira aqui, que me ajuda em todos os momentos, minha ídola. Eu sempre disse isso, que minha mãe é minha ídola. E eu pedi tanto pra ser igual a ela, que acabou que, olha aí, sou pãe também, tenho que fazer de tudo em casa. A gente tem que ter muito cuidado com quem pede, viu? Vem, vovó, vendo, olhando pra câmera, que hoje é dia 18 de fevereiro. Tem um menininho aqui, olha, esse menininho aqui, olha, que eu vi a cabecinha dele. Ele fez uma surpresa pra avó dele. Feliz aniversário de novo. O aniversário da vovó é dia 10 de janeiro, mas o Miguel quis fazer... Joga, filho. Joga. Joga, filho. Agora vamos cantar parabéns. Vamos, vovó. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje eu tenho meus netos, meus bisnetos E agradeço muito a Deus por eu estar aqui Podendo comemorar essas datas Minha mãe é um exemplo de mulher Eu sou muito grata de ter vindo filha dela E agradeço muito tudo que ela me ensinou E tudo que eu sou Graças a ela Eu sou quem sou hoje Oxinha de felicidade Amor de vida de mãe Não, ficou muito bom Olha que Esse daqui deu um tanto Que ficou muito bom Ficou delícia Você começou de novo É bonito, faz muito, faz muito É bonito É bonito É bonito É bonito É bonito É bonito O que é isso daí? É algum caminhão, ó Que tá indo, saindo, ó Ó, o Brad quer a bola dele Pode pegar pra ele? Pegar o que pra ele? A bola dele Um, dois, três Um, dois, três Vai de novo Vai de novo, vai outro rock maneiro Tinha que ter dois moranguinhos De quem será esse segundo pedaço? Põe o garfinho Põe o garfinho e serve Um papelzinho pra você limpar a mão De quem é? Vovó Eu sou Miguel Roberto E hoje eu vou entrevistar minha vó Vovó Você tem algum material guardado Que você usava na sua escola? Não Tenho só, de recordação, só o livro do seu avô Da época dele O dicionário, é Aqui, ó O dicionário do seu avô Viu? Pelo popular Só isso, é É Você, você tinha Como era a sua sala de aula? Era cadeira Era uma casa Dentro da casa tinham as cadeiras E vinham os alunos pra estudar Sentava nas cadeiras com o caderno na mão É Tinha caderneta na sua escola? Não Como você copiava as coisas? Da parede Do quadro Eles botavam assim na parede Tipo um quadro E escrevia Ali pra gente copiar É Tinha informatória? Tinha Com buraquinho? É Com furinho na madeira Você tinha recreio? Não Tinha recreio não Porque era só duas horas Terminou a aula Vai embora pra casa Nem tipo um minutinho Tipo você brincar só disso Não Não tinha brinquedos Você gostava de estudar? Gostava Gostava da escola? Gostava Tinha castigo? Tinha Era milho Você ajoelhava assim no chão E ficava ali de castigo um tempo Tinha que ser rápido Porque dói muito Doía muito Todo mundo reclamava Mas se você tipo Bagunçasse A sala Há duas horas Você ficava Quanto tempo no meio? De qualquer maneira Era rápido Não podia ficar muito tempo Não que machuca Você já ficou? Não De castigo? Não Porque eu tinha medo Eu respeitava Já Levou pra notória? Não Também não Nenhum castigo na sua vida? Não Na escola não Como era seu quadro? Já falei Era na parede Só que era diferente Não era um quadro Era pintado na parede Eu não lembro a cor Acho que era preto, verde Não me lembro agora Era de giz? Era com giz Escrevia com giz É Como é que Você escrevia? Você Como é que você Apoiava o caderno? Na mão Assim Apoiava na mão E escrevia Não tinha uma mesa Que você sentasse? Não Não tinha Era só cadeira Era tipo Sala improvisada Aí então Não tinha as coisas Como tem na escola Mesmo Numa sala de aula Então A gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Tchau